Olá pessoal, hoje estamos aqui na Couto Coffee recebendo a visita da Jéssica e também do Renan, do departamento comercial da Gran Coffee. Ficamos aqui hoje praticamente o dia todo falando sobre as novidades, as tendências, o nicho de mercado para as máquinas de cápsulas, vending machine, entre outras bebidas, não é isso Renan? É isso mesmo, obrigado pelo convite, obrigado pela nossa parceria. A gente quer fortalecer aqui, deixar para você que tem o seu comércio, que tem o seu estabelecimento, que tem o seu laboratório aqui no Vale do Paraíba, Litoral Norte, o nosso parceiro oficial, nosso amigo Paulo Couto do Café, ele tem várias novidades agora que a Gran Coffee quer agregar junto aí, ele vai ajudar a expandir, nós vamos fortalecer, vamos de braço os dados aqui. Então precisou de café, café coado, caputino, café torrado e moído, se você precisar agora de cápsula também, até purificador de água, dá uma perguntadinha para o Paulo que com certeza ele vai ter uma solução para você. É isso aí gente, então você que está antenado aí com as nossas redes sociais, venha até o nosso showroom conferir essas novidades e nós da Couto Corp temos o imenso prazer de recebê-los aqui em nossa sede em Trimivé. Muito obrigado, um abraço, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!